É, meus amigos, estamos na era da inteligência artificial, e eu já tenho vídeos até aqui no canal mencionando algumas coisas que eu vi de inteligência artificial, como no chat GPT, mas dessa vez eu coloquei algumas imagens num outro programa de inteligência artificial, esse de imagem é Hug Face, se eu não me engano está o link na descrição, não me lembro a pronúncia, mas enfim, basicamente o que eu coloquei no texto? Que eu queria juntar em imagens, pessoas de períodos diferentes de uma família, como se elas estivessem, é um anacronismo como se elas estivessem juntos, claro que não saiu exatamente perfeito, até porque eu não sou um monstro da inteligência artificial, não manjo tudo, mas saíram algumas imagens, então pra você que tem interesse, tô deixando aqui pra você assistir, tá bom? E é isso, meu nome é Vitor Garcia, sempre tem vídeo aqui no canal, tô deixando no final mais vídeos pra você dar uma olhada, tá bom? Valeu, dê uma olhada aí nas imagens, comente o que você achou, se você gosta de vídeos desse conteúdo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!